Algumas pessoas acham que só dá pra lançar música se você gastar muita grana, produtor, estúdio, é muita coisa. Mas é tanta coisa que dá vontade até de desistir. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar passo a passo, desde o início da base, onde você encontra o seu instrumental, como que você faz. Não é que você pega esse instrumental pra não dar problema em nenhuma plataforma digital até a edição da sua voz. Então eu vou te guiar passo a passo nesse vídeo de hoje. Você não vai precisar gastar grana, você vai ser o seu produtor, seu celular, é o seu estúdio. Eu me chamo Samara Max, trabalho com mixagem, masterização, tudo que envolve audiovisual, tá bom? Então qualquer coisa, se você tiver interesse em um dos meus serviços, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, pra gente começar esse vídeo sendo bem direto mesmo, a ponto. Partindo do ponto que você não tem grana, né? Nesse momento eu também não tenho, porque eu estou gravando esse vídeo aqui zerada mesmo. Poderia gravar simplesmente com o microfone aqui. Mas não, eu vou gravar realmente do zero, né? Como se eu estivesse realmente gravando somente com o celular, como várias vezes eu já fiz. Então a gente vai pensar isso, a gente não tem grana, beleza? Existem duas formas de a gente resolver esse problema de duas vezes por todas. A primeira é você pesquisando aqui no YouTube beats, tá? O que é beat, Samara? Beat é praticamente uma base musical, instrumental, tá? Geralmente os beats de trap são os mais utilizados. Mas existe beat de tudo que é jeito. Ou seja, se você quiser um beat de forró tem, se você quiser um beat de sertanejo tem, se você quiser um beat de funk tem, de trap tem, de hip hop, de rap, tem de tudo de beat aqui no YouTube, tá? Então a ideia é, vai aqui no YouTube, pesquisa beat de... Aí você coloca o nome do gênero musical que você curte muito e que você quer fazer a sua música, tá? Então essa é a ideia inicial. Beleza, a gente já sabe qual que é o nosso beat, já temos o nosso beat em mãos, mas Samara, e sobre os direitos autorais? Bom, na maioria das vezes, quando você pesquisar no YouTube, beat de, aí você coloca lá, né? Existem vários beats free, que são o quê? Beats sem direito autoral, beats gratuitos. Mas caso você queira ter certeza mesmo que não vai dar problema com direito autoral, o que você vai precisar fazer é ir no vídeo, que eu vou deixar aqui em cima agora no cards, onde eu mostro pra vocês uma plataforma que ela oferece, que ela cria uma música pra você com inteligência artificial em menos de minutos. É muito rápido, juro pra vocês, tá? Vocês vão poder escolher o tom da sua música pra ficar confortável pra você cantar, vai poder escolher o tempo, então só clica aqui em cima que você tem que ter certeza que você vai gostar pra caramba, tá bom? Um vídeo muito bom e você vai encontrar vários beats lá sem direito autoral nenhum. E aí é de verdade, aí é conclusão, tá? Aí no YouTube a gente vai ver alguns beats que vão ser pagos, outros não, né? Mas pra ser mais certeiro, clica no link e também tem ele aqui embaixo no link da descrição que eu vou deixar playlist aqui pra vocês, beleza? No meu caso, eu já tenho um beat porque eu já fiz ele aqui pelo celular, tá? Tô aprendendo, tô devagarzinho aprendendo a fazer beat. E aí eu já tenho um beatzinho que eu guardei aqui já pra gente poder fazer. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do aplicativo BandLab, que é o aplicativo que a gente vai utilizar nesse vídeo pra gente fazer a edição da nossa voz, mixagem, né? Juntar tudo. Então o que você vai fazer é baixar o BandLab. Então beleza, você baixa o aplicativo BandLab e quando você entra, ele vai pedir a sua conta do Google, tá? Então você adiciona uma conta do Google lá que você já tenha, pronto, de boa e tranquilo, beleza? Pronto. Aí em seguida, o que a gente vai fazer? Entrou no BandLab, tem aqui o feed. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida pra vocês porque eu ainda vou fazer um vídeo depois desse daqui explicando passo a passo do BandLab. Então pra você que não quer perder, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, tá bom? Então vamos ser direto, vamos direto ao ponto, né? Aqui é o feed. Feed é aquela coisa como se fosse um Instagram mesmo, uma rede social, né? É o mesmo feed do Instagram, o mesmo feed do Facebook, onde as pessoas postam as músicas dela. A única diferença é essa, né? Que aqui é só música mesmo. Então a pessoa posta a música, posta o vidinho com a música rolando e tal, né? E as pessoas curtem, compartilham, comentam, então é só isso, tá? Aqui do ladinho tem uma lupinha ali também. Essa lupa é a lupa de explorar. Nessa lupa de explorar, as coisas vão estar bem mais organizadas. Então é a mesma coisa que o feed praticamente, só que bem mais organizadinho, tá bom? Aí aqui no meio é onde a gente começa a produção. Temos arquivos, importar arquivo, voz, samples, looping, instrumentos virtuais e muitas outras coisas que no próximo vídeo que eu vou lançar. Se eu já tiver lançado, vai estar aqui em cima. Você pode clicar no card depois desse daqui ou descer aqui na descrição depois de finalizar esse vídeo e clicar no vídeo lá do guia completo e definitivo do BandLab, tá bom? Então a gente vai importar arquivo porque a gente quer já botar o nosso beat aqui dentro pra começar a trabalhar o nosso projeto. Você adiciona o seu beat aí também, tranquilamente. Beleza? Ok. Aí, uma coisa muito importante. Vai aqui em cima da configuração e vê qual que é o tom do projeto. O tom do projeto bem ali, ó. G maior. O que é G maior? Sol maior, beleza? Aí a gente volta aqui. Vamos adicionar mais uma track clicando aqui nesse maisinho. E aí a gente vai aqui em voz e áudio. Pra gente poder gravar a nossa voz, né? E aí o que a gente vai fazer? Aqui embaixo tem um microfone, um fonezinho de ouvido. Esse fonezinho de ouvido serve pra que você conecte o fone de ouvido no celular e aí você consiga se ouvir ao mesmo tempo que você canta. É muito louco. Aí beleza, né? Vamos passo a passo. Aí se você quiser se ouvir, você clica no fonezinho. Caso você não queira, não precisa nem clicar no fonezinho, tá? Aí tem aqui, ó, auto pitch. O que é auto pitch? Auto pitch praticamente é um auto tune, tá bom? E aqui em cima a gente vai utilizar aquela dica que eu disse pra vocês. Ah, vai na configuração e vê qual que é o tom do projeto. Por quê? Porque a nossa voz tem que estar no tom do projeto. Se a gente for colocar auto tune, que é um afinador de voz, a gente precisa estar no mesmo tom do projeto. E nesse caso aqui ele já foi automático. Mas o seu pode ser que esteja em cromática assim, mais ou menos, ó. Pode ser que o seu esteja assim. Aí você vai aqui e cata qual que é o tom que tá lá aparecendo, né? Tom do projeto. E aí logo em seguida você coloca aqui e pode mexer pra mais ou pra menos auto tune na sua voz. Beleza? Fácil. Vamos aqui em fx. E aqui em fx vão ter vários pacoteszinhos aqui que você pode botar nas edições de sua voz, tá? São vários, vários pacotes mesmo. Não tem pacote que vai aparecer que você tá no céu, que você tá falando com Deus, entendeu? Vai ter pacote que é mais rock and roll, essas coisas assim. Então eu já fiz uns pacotezinhos aqui. E eu tenho alguns porque eu sempre edito voz clientes, né? Então eu sempre deixo aqui alguns salvos, tá? O que eu mais uso é esse trap voz aqui. Caso vocês queiram depois que eu mostre pra vocês qual o preset, eu deixo o link aqui pra vocês baixarem. Tudo bem, eu posso fazer isso, mas vocês precisam me dizer que querem, tá? Então vai aqui embaixo no comentário e comenta aí, tá bom? Aí beleza, eu tenho aqui, né? Voice Trap. Adicionar esse daqui e tá ok. Daqui a gente já pode começar a gravar a nossa voz. E aí pra gravar a nossa voz, é só a gente vir aqui. Tá vendo que eu apertei na track de cima, né? No microfone laranja, foi pra track de cima. Se eu aperto na track de baixo, vai pra track de baixo. Então se eu quero gravar a minha voz aqui, eu vou na track de seguida, né? A track de baixo, tá ok? E aí logo em seguida a gente vai clicar nessa bolinha vermelha. Como não vou ter como gravar aqui agora, eu já fiz isso antes, gravei. E vou mostrar pra vocês como que fica e vou te mostrar também como que faz pra tirar o ruído da sua voz. Então fita comigo até o final desse vídeo, porque vai ter um passo a passo completo. Prontinho, né tropa? Digamos que o de cima é o nosso beat, a gente já tem noção disso, né? E o de baixo aqui é a nossa voz. O que que a gente vai fazer? Tá vendo aqui que a voz, ela tá bem, pelo jeito, ela tá bem cheia de ruído, né? Quando a gente, como que a gente vê um ruído, Samara? Ruído, basicamente, quando você aproxima assim, você consegue ver esses canteirozinhos assim mais avançados, sabe? Mais grossinho. E o que você precisa fazer pra tirar esse ruído aqui de dentro? É só você clicar nesse negocinho amarelo, né? Na sua faixa, na sua track. E aí logo em seguida você vai em três pontinhos e redução de ruído. Ruído, beleza, reduziu o ruído da sua música. Agora você pode ver que, olha, tá vendo? Lisinho, tropa. Só tá aqui assim, o gráfico desse jeito, as partes que você realmente tá cantando. Muito bom. Dica incrível, mais uma dica incrível nesse vídeo, né? E aí, beleza. Lembrando, se você quer mexer na sua track da sua voz, você dá dois cliques no microfone da track da sua voz. A track da sua voz é a de cima? Não. É a de baixo. Então você dá dois cliques no microfone da track da sua voz. Daí você tem acesso a todas aquelas coisas, né? De autotune, de FX, entendeu? Fácil. Fácil, fácil. Clicou no X ali em cima, voltou pra sua tela inicial. Tá bom. Tá bom, tropa? Fácil demais. Lembrando, pra quem quer se aprofundar no conteúdo de mixagem, masterização, quer entender como é que faz pra colocar os efeitos passo a passo, gratuitamente, só se inscrever no canal, tá bom? Mas pra quem quer realmente se enfiar de tudo que é jeito dentro desse conteúdo, é só vocês irem aqui no link da descrição, o primeiro link, tá bom? Lá vai ter um curso impecável, incrível, pra vocês aprenderem a mixar, masterizar, organizar sua voz, juntar com beat, cortar, tirar tudo, tirar ruído. Meu Deus, muita coisa não ace, tá? Então o link tá aqui embaixo na descrição. A gente pode trazer um vídeo até, criando uma capa pra sua música, né? Porque beleza que você já tem uma música agora, mas você precisa de uma capa pra sua música também. E aí, vocês deixam aqui no comentário se vocês querem, tá? Deixa aí uns 50 likezinhos desse vídeo, pelo menos, de início, assim, pra eu ter certeza que vocês querem que eu traga esse vídeo, e aí eu trago pra vocês, tá bom? É isso, um beijão, espero ter ajudado, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! Ela é tão linda De vestido curto ela fica mais linda ainda Sem descer do salto merece a pausa Ela é mulher maravilha Ela é mulher da minha vida Ela é mulher da minha vida Ela é mulher do salto merece a pausa 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 Ela é mulher do salto merece a pausa